A semente de mostarda e o fermento Uma história que Jesus contou. Esse é o Jeremias. O Jeremias tinha uma sementinha de mostarda e ele a plantou no solo. Depois de um tempo, ele passou pelo lugar onde plantou a semente de mostarda. A sementinha cresceu e se tornou uma grande árvore. No dia seguinte, Jeremias resolveu fazer um bolo. Ele o fez usando bastante farinha para o bolo e apenas um pouco de fermento. O pouco de fermento fez todo o bolo crescer. Jesus usou parábolas diversas vezes para mostrar aos seus ouvintes quem Deus é e como ele trabalha. Após compartilhar a parábola, Jesus explica o significado para os seus ouvintes e discípulos.